Estamos aqui Primeira meia hora de voo E eu que sou mordo de safado sem vergonha Tô ansioso pelo jantar Porque eu adoro jantar de avião Carol, você é magra Tá bom? Você é magra Estamos aqui Será que troca a câmera? Não, acho que só tirou uma foto Então é assim Estamos aqui assistindo Moana Ó legal o filme Mentira, a gente nem viu direito Não sei, a gente vai descobrir Aparentemente todos os jogadores de Magic De São Paulo que vão pro Las Vegas Estão nesse voo É, deve ter uns dois que não estão aqui Não, mas a gente falou com juízes Sim Será que esse não é o voo dos jogadores, é o voo dos juízes Ah Ó Próximo update quando chegar o rango Eu tô certo E aí Carol, você tá chegando a hora do rango Beef ou chicken? Chicken Que é chicken Que é mom bom, eu gosto Por que não? Por que não? Não, na hora frango Vamos esperar? Tá Acho que a gente vai comparar Porque Alva falou que ele gosta de comida No avião Mas eu disse que Não Não Mas eu vou dizer que eu vou bom, cara Hã? Mas eu vou dizer que eu vou bom Tem que eu do mesmo gosto Ah, mas Tá bom? Com licença Pula 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 Pra quem? Obrigada Pula 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 Galão Momento fazendo notícia Fazer o unboxing do frango Caramba Unboxing do chicken A embalagem não solta tão facilmente Mas esse chicken tá meio... Ah não, achei o chicken Pô, gente, tá da hora, meu Tem um purê Ai, ó, tá vendo? Purê Vagem Ah, tá bacana Chico Aí tem uma saladinha É? Você colocou aqui a câmera Deixa eu tentar fazer o unboxing do Birk Vai, faz o unboxing do suco Então o que tem aqui, ó A embalagem A cobertura já tem meio solta É É É Ai, caramba Pula 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 Eu acho que pode O canal é seu Tá bom Pula Pula Ah Tem dois bilhões de proteção Pula 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 Parece que você Você faz do meu Eu também Pula 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 Então Temos aqui a carne Fiquizada De algum tipo Um coisinho Um pão Pula Eu também tenho pão Pula Eu amo polentinho Quando você era criança Você também levava polentinho De bolo antes da escola Não Cara, eu levava polentinho De bolo antes da escola Com isso tipo queijo Pula Mas não é tipo queijo? Não é o queijo Mas principalmente você faz no pão Na torrada É tipo cream cheese Tá ligado? Só que eu comia puro Se eu catar vinhão Comia Só você passava polentinho No pão Na torrada? Não, não, não Hoje em dia as pessoas Passam Eu como puro Ok Ou Tá torrada aqui Pá Manteiga pro pão Eu vou comer puro É Pula o dedo pra não focar Eu acertei a minha comida Muito de parabéns Tá bom? Tem muito, muito tempo Que eu não como um cosquiz Já voltamos Tem Uns Dez, doze filmes No avião Só os As Glórias filmaste esse ano Tem filme que saiu no Oscar Tem Moonlight Tem La La Lente Tem vários filmes novos Uma dúzia de filmes no avião No olho pro lado No olho pro lado No olho pro lado O jacarão tá vendo O diacho do filme De vinte anos atrás Que elas sabem as falas de cor Que elas sabem as falas de cor E Eu vou me lembrar Que quem faz o gênio É o Robin Williams É o bolo, meu For shape, Carol For shape Se chama Valente Felatino Olha lá E! Não Μls Tô com cara de... Sei lá Bom velho É isso Cara de bom velho Uma ótima definição Nada como dormir no avião pra... Não dormir? Exato. Você dorme, teve uma hora que eu dormi, igual os amigados que tiveram um carro também. Cadu, que ele dorme em forma de bolinha, que eu encolhe na forma de uma bolinha. Eu coube, cara, vocês viram. Eu fiquei surpreso, como você conseguiu encolher as pernas e virar de lado na poltrona do avião? Sério, eu consegui fazer isso, mano. Eu dormi igual um gato, no olho de mim mesma, coloquei o travesseiro aqui no braço. Cara, o melhor sono que eu tirei foi esse. Eu só não dormi mais. A coisa que não... Porque começou a... Sabe quando prende a circulação? Ah, eu sei. Ah, eu juro que... Porra, você não sabe como eu não sei. Você acorda, prende a circulação e você acorda. Eu não estou sentindo pelo direito nem uma hora. É, aí prende a circulação e você acorda. É a primeira circulação. Eu... É... Foi a única posição que eu dormi mesmo. Então as outras, assim, você pesca e acorda. Porra, são dois lados pra dormir. É pra eles que estão precisando de café aqui. Mostra aí. Ferre-se. Ninguém aqui na igreja não vai dormir. Não fica nada. Não, mas ainda que a gente está bem, meu. Eu esperava que a gente está bem mais acabada. Não, não é. É bom porque a gente vai poder chegar lá causando. O... Olheiras. E aí também eu estou produzindo pelo óculos. Vou chegar lá causando. Muito bem. Primeiro eu vou ter que trabalhar de leve. Aí a gente... Bora o hotel. Parece que nem... Sei lá. Todas as aventuras. Eu não sei. Nunca fui para um hotel desse. Mas você mora em lá. Eu não te convenci a jogar o dinheiro fora do caseiro. Não quero. Eu não sei. A gente pode pegar e apostar nada. Tá ligado? Só pra viver a experiência. Apostar nada? É tipo uns vinte e vinte pontos. É bom. Eu vou estar estupando. Você achou que eu vou passar dinheiro grande? É uma ficharia assim. Só pra exemplar o que eu fui do caseiro. Eu vou separar uma graninha pra dizer. Exatamente. Vou jogar esse dinheiro fora pra dizer que eu fui do caseiro em Las Vegas. Sei lá. É tipo uma nota de cinco, dez dólares. É. Bom. Já voltamos. Rapidinha sem microfone. Chegamos em Texas. Você tinha que falar isso. Você tinha que falar isso. Você tinha que falar isso. Você é idiota. Você não podia esperar a gente passar pela imigração. Beleza. É hora de conversar. Ok. Então. Boa sorte pra nós. Aí ela fala. Não. Vai dar nada. Tá fácil. Não. Olha o Svald aqui. É um vídeo estranho aqui. Então. A melhor parte de Vitor Vegas jogar Magic. São as pessoas que você encontra. Você sabe que quando eu fui pra Nova Jersey jogar o GP. Nossa. Ok. É. GPGP Legacy, né? E... Primeira rodada. É claro que eu caí. Um brasileiro não. Um tropeço. Que jogava comigo. Que veio comigo. É como se fosse um evento de quatro mil pessoas. Pois é. Num evento de quatro mil pessoas eu caio com o cara que veio comigo no avião. O que é bom? Porque uma vitória é fácil. Exato. Não me senti aqui. Realmente. É como um pône. Fez um morto. Bom. Aqui estamos na fila da migração. Esperando um policial vem brigar comigo porque ele está usando o celular. Uma galerinha atrás. E é isso. Perdido um tempão na imigração e segurança e sejamos atrasados. Manda a gente perder um tempão na segurança e estamos atrasados. Aí a gente sai correndo, acha que vai perder o voo, está atrasado. A gente sai correndo. Se liga no tamanho da fila. Agora cadê a Carol? Carol, 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 Carol. Carol, Carol. Carol. Essa é a Carol. Ela está dando alguma coisa. A gente conseguiu embarcar. Esse porto está bem dobrado. As pessoas do meu lado, não estão com medo. Então seria muito delicada a minha parte para ela que era do vídeo. Carol está cantando aqui atrás. E bom. Está um grande desastre e... Deve continuar em Las Vegas. Espero ter gostado dessa... Desse videozinho mostrando como foi a viagem. E ao invés de gravar a gente, é muito legal. E ao invés de gravar um pedaço mostrando o fim quando eu chegar lá. Não vou perder tempo para estar isso aqui e comigo ligar. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não gostou, dê um dislike. Se você tem qualquer dúvida ou algum comentário a fazer, deixa aqui embaixo. Vai ser difícil para mim ler comentários dessa viagem, mas eu ainda vou tentar. Até a próxima.